que aqueles que funcionam, funcionam pela metade tivemos na terça-feira a visita da guarda municipal com seus representantes aqui e pra nós naquele momento foi relatado situações que devem envergonhar qualquer um público que tem vergonha que infelizmente é minoria estávamos nós ouvindo, os guardas municipais não tem água pra beber guardas municipais não tem lâmpadas nas suas salas os guardas municipais que pagaram os seus custos suas armas, eles que compraram, bancaram os seus custos e bancaram o seu pagamento mas tem coisa pior, que é o assédio moral que é o assédio moral que está acontecendo na guarda que acontece com os agentes de trânsito que acontece na saúde, a gente sabe que acontece que acontece na educação e o que a gente precisa na verdade é botar a Arapuca pra gente poder pegar quem está fazendo isso porque é fato que não é só nesse governo, é em todos e a gente precisa ficar atento porque nós temos uma lei de assédio moral do município não podemos ter pessoas sendo ameaçadas as pessoas são ameaçadas, as pessoas são coagidas por exemplo, os guardas municipais estão sendo coagidos a serem agentes de trânsito sem estar preparados para ser agentes de trânsito isso é o que? ah, e se não for, já sabe é assim a conversa, esse tipo de comportamento que diferença tem uma pessoa que age dessa forma com o deputado Roberto Freire que fez aquilo que não tinha chegado? nenhum é a relação oprimido, opressor e a gente precisa se posicionar reunimos as informações na terça-feira e alguns vereadores queriam que nós fizéssemos uma comissão pra conversar com o prefeito que prefeito? que prefeito? eu estava, e a vereadora Milena estava no capelão e uma liderança de lá perguntou pra nós assim o vereador, o prefeito já tomou posse? eu não sei o que responder eu confesso que soube o que responder parece que não tem não tem quem comande não tem quem tem autoridade fazendo o que querem em todos os lugares e o prefeito às vezes quando liga pra um se aborrece e vai na ralé mesmo porque tem que fazer isso e é um palavreado que até deixa a gente assombrado porque isso é a crise de autoridade não manda mais todo mundo faz o que quer e é por isso que as coisas estão como estão não tem jeito não tem jeito e a gente sabe do que a gente está falando porque a gente se relaciona com o governo com pessoas do governo pra acontecer uma coisa é 40, 60 dias depois o prefeito precisa estar ligando pras pessoas e falando alto porque as pessoas não obedecem simplesmente não obedecem e a gente está exposto a cidade está exposto a esse contagimento e nós que fazemos a política local ficamos também contagidos por quê? porque a gente acaba também sendo motivo de chacota a cidade onde a gente anda é motivo de chacota na região e pra nós também nas comunidades eu estava ali no Capelão e uma pessoa chegou lá e disse assim uma construtora ia fazer uma obra na região e queria fazer na minha casa no meu terreno e eu disse que ele não ia fazer eu caso a construtora disse a Majaparia 15 mil ao prefeito pra ele poder fazer o que eu quisesse imagina que não tenha acontecido isso não tem o prefeito como uma pessoa desonesta mas as pessoas tratam dessa forma e tratam dessa forma por quê? porque as pessoas não se dão respeito e se tratavam de forma diferente e nós fomos depois conversar faz uma parte de repórter oportuna e excelência nós fomos depois conversar com o cidadão e que disse inclusive eu tenho vídeo gravado e tal, tal, tal dessa coisa toda não vamos nos aprofundar não é interessante só quero dizer pra gente tomar cuidado porque a gente está numa situação de desrespeito as pessoas não respeitam mais o prefeito não respeitam mais a gente e se a gente não tomar cuidado a gente vai estar na vala comum mas eu não vou estar na vala comum não permito também essa vala comum e pra isso não acontecer a gente precisa tomar algumas providências providências extras que foi tomada pela comissão de educação quando nos reunimos há 15 dias atrás e definimos que iríamos levar toda a situação a utilizar a infância e a adolescência já fizemos isso hoje inclusive e estaremos fazendo tudo que for necessário a nível inicial pra que a gente possa fazer com que a educação volte aos filhos que é muito difícil o que se diz é que não há dinheiro do orçamento da educação não importa tirar de outro lugar mas precisa garantir o direito das crianças que é um direito fundamental à educação e à educação de qualidade desse escuro civil não é assim que se fala normalmente mas o que a gente não pode é sacrificar os inocentes por conta de uma ingerência de uma irresponsabilidade ou de uma incompetência que não são deles e cabe a esta casa nortear estive com a promotora onde a gente disse não essa questão quem está tratando é a doutora Ivana a doutora Ivana é essa que acompanhou juntamente com a vereadora Mirella só que o que eu fui tratar não foi simplesmente a crise o desmando e a irresponsabilidade com a educação do nosso município eu fui tratar do direito da criança e do adolescente que precede a qualquer discussão diante disso ficamos de fazer os encaminhamentos para que a doutora Ivana possa acompanhar uma vez que a mesma já tem conhecimento e material farto para fazer com que as coisas aconteçam mais rapidamente e a doutora Maria da Conceição que vai estar acompanhando através do direito da criança e do adolescente são situações como estas que a gente precisa passar para a sociedade que esta casa não é conivente com essas coisas que esta casa não concorda com essas coisas e que iremos às últimas consequências às últimas instantes para que as coisas voltem ao eixo da nossa cidade e a gente precisa ficar atento a essas coisas porque se a gente não faz aí todo mundo é igual para a rão Obrigado.